boa noite a todos aí no canal é que deixar um uma boa noite pra tudo né hoje é domingo dia 25 né de outubro eu tô parado esse dia sem sair para dar uma caçada mas né passei um olho nela para quem não está pegando eu estava olhando hoje no canal do rapaz já falando dessa marca que dessa cartucheira s cbc é dessa que mesmo do mesmo modelo e o meu é do meu jeito que é é 651 e eu não conhecia muita a modelo agora essa espingarda é boas de ser jim a corta que é uma beleza até abaixo 44 nela calçou muito boa eu deixo lá e quem não é perdoa e pontar a botão de vídeo pra vocês aí a correria tá meio devagar situação de dinheiro tá botando um certo a moda para dar um rolê no mato aí mas deus vai dar com providência certo com minha moto aí tá com problema comprar um kit o kit dela é complicado para achar quando achar um pouco mais caro que é fora daqui da cidade que não tem valeu nós deus abençoou seja aí é sempre sempre quando vocês quiser me dá um salvo aí só deixa não é aí não é aí no comentário valeu é o canal taxa um nome adequado achei o nome bom né que hoje é é mateiro da bahia eu vou só mudar só a foto dele aí e botar uma capa valeu se despermitir em breve nós estamos botando um vídeo bom entrar para todos vocês assistirem é nós deus abençoe fica na rapaz aí esse lugar de aqui ó eu dela o meu menino e tá com seis anos em breve tá aí em tomado comigo e para tocar a espinhadinha boa leve também né dá para tirar de boa ok começar a andar um comigo no mato essa aqui é nova como fazer é direção de combis muito boa mesmo bom corta que a beleza valeu nós estamos juntos qualquer coisa aí dá um salve aí então deus abençoou é tudo